Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fim De longe eu avistava a figura de um menino Que corria minha porteira, depois vinha me pedindo Toque o berrante seu moço que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava e a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda, ele saia pulando Obrigado boiadeiro que Deus vai me acompanhando Aquele sertão afora, meu grande adocão Nos caminhos dessa vida muito espinho encontrei Mas nenhum calo mais fundo do que isso que eu passei Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei Vendo a porteira fechada, o menino eu não avistei Apiei no meu cavalo, no ranginho, no graxão Vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão Boiadeiro veio tarde, meu jacrudo estradão Quem matou meu filhinho foi o boi sem coração Lá pras bandas de ouro filhos, levando o lugar do seu margem Quando eu passo na porteira, até vejo a sua imagem O seu ranginho tão triste, mas parece uma mensagem Daquele rosto trinheio desejando me confiar A cruzinha do estradão, do pensamento não sai Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais Vem que o meu lugar estoura e eu preciso ir atrás Nesse pedaço de chão, o melante eu não tomo mais Vem que o meu lugar estoura e eu preciso ir atrás Vem que o meu lugar estoura e eu preciso ir atrás Vem que o meu lugar estoura e eu preciso ir atrás Vem que o meu lugar estoura e eu preciso ir atrás Vem que o meu lugar estoura e eu preciso ir atrás Vem que o meu lugar estoura e eu preciso ir atrás Vem que o meu lugar estoura e eu preciso ir atrás